O mundo está morrendo Por falta de amor O sol da impaciência Já queima com furor As pedras do orgulho Refletem o calor As flores da ternura Já murcham sem vigor O amor que nos transforma O mundo vai salvar Espalhe amor agora Que os ventos vão sobrar Espalhe amor no mundo Que a chuva cairá Espalhe amor Espalhe amor Que o verde brotará Espalhe amor no mundo O mundo que as flores se abrirão Com mais amor Com mais amor O mundo se transformará O mundo vai salvar O mundo vai salvar Ainda existe um lago de paz e felicidade As nuvens da amizade devolvem o pessoal Trazendo a forte sua em gotas de amor O amor de Deus transforma e o mundo vai salvar Espalha amor agora e os ventos vão sofrer Espalha amor no mundo e a chuva cairá Espalha amor no mundo e o verde brotará Espalha amor no mundo, no mundo, que as flores se abrirão Com mais amor, com mais amor, os rios transbordarão E a chuva cairá Espalha amor no mundo, que as flores se abrirão E o verde brotará Brotará Espalha amor no mundo, que as flores se abrirão Com mais amor, com mais amor, com mais amor, vocês transformarão, espalha amor, espalha amor. Amém.